Boa tarde, estamos nos aproximando do final do ano e com isso surge a oportunidade perfeita para falarmos como se preparar financeiramente para 2024. É o momento ideal para repensarmos os nossos hábitos e planejarmos um futuro financeiramente mais seguro e mais próspero. Primeiramente, é crucial refletirmos sobre o ano que está acabando. O que conquistamos? Quais desafios enfrentamos? E o mais importante, o que aprendemos? Analisar o passado é o primeiro passo para construir um futuro mais sólido. Em 2024, queremos evitar ser parte dos 30% de brasileiros que estão com contas atrasadas. Queremos estar preparados, independentemente do que a economia nos reserve. E para isso, é fundamental termos metas claras e bem definidas, seja na sua carreira, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Estabelecer objetivos é o caminho para o sucesso. Não podemos nos esquecer de dividir essas grandes metas em objetivos menores, mensais, semanais. Isso torna tudo mais gerenciável e nos mantém no caminho certo. E para te ajudar nessa organização, no Instagram da Educas, que é o arroba, Educas Educação Financeira, deixei algumas planilhas. É claro, nem tudo são flores. A vida é cheia de imprevistos e devemos estar preparados para nos adaptar também quando necessário. Flexibilidade é a chave e nessa jornada não estamos sozinhos. Compartilhar nossas metas e sonhos com os amigos e familiares vai te ajudar e vai te fornecer a força necessária para seguir em frente. E à medida que avançamos, não podemos nos esquecer de celebrar cada conquista, por menor que ela seja. Reconhecer os nossos sucessos é fundamental para mantermos a motivação sempre lá em cima. Mas o que seria um planejamento financeiro sem falarmos sobre dívida? É essencial falarmos sobre o elefante na sala, o cartão de crédito. Presente na vida de 85% das famílias brasileiras, ele é o grande vilão das finanças pessoais. Precisamos usá-lo com sabedoria, evitando dívidas que podem se acumular rapidamente. Portanto, ao planejarmos 2024, precisamos lembrar de sermos sempre conscientes em nossos gastos, evitarmos dívidas desnecessárias e sempre, sempre buscarmos conhecimento. A educação, tanto ela financeira quanto intelectual, é a nossa maior aliada nessa jornada. Então, que tal começarmos agora? Vamos juntos planejar um 2024 mais próspero e financeiramente mais saudável. Eu acredito em você e sei que juntos podemos alcançar os nossos objetivos. Até a próxima e sucesso financeiro!